Essa imagem foi um dos registros do momento da ação da polícia na prisão dos envolvidos no falso sequestro. A delegacia responsável pelo caso descobriu que toda a armação era por conta de uma dívida envolvendo uma moto que foi comprada pelo filho desse senhor, que não tinha pago ainda. Após os sequestradores fazerem contato com a vítima, exigindo o pagamento do valor do resgate, foi marcado um encontro entre os mesmos e a vítima no supermercado aqui na região da Ceilândia. Montamos uma operação policial e deslocamos algumas equipes para o local e conseguimos flagar o momento que os dois autores se aproximaram da vítima e um deles puxou conversa com a mesma. O local marcado para negociação e pagamento da dívida com os sequestradores foi o estacionamento de um supermercado aqui na região de Ceilândia Centro. Só que antes do pai chegar aqui até esse local com o dinheiro, os policiais da 19ª Delegacia de Polícia montaram uma campana aqui e observavam o movimento de todo mundo que passasse por esse supermercado. Os policiais notaram a presença de três rapazes com atitudes suspeitas por aqui. No momento que esse pai chegou com o dinheiro e foi negociar com os suspeitos, os policiais abordaram imediatamente. Dois foram presos naquele instante. Só que, além dos sequestradores, o filho desse homem de 64 anos também estava na companhia dos supostos bandidos. Descobrimos que, na verdade, não havia nenhum sequestro em andamento. O falso sequestro teria sido orquestrado pelo próprio filho da vítima de 23 anos que, precisando de dinheiro, tendo em vista que havia contraído dívidas com várias pessoas, inclusive com os autores, em razão de estar alugando motocicletas em locadoras e, posteriormente, vendendo as mesmas como se fosse dele. Então, o filho da vítima e autor também da extorsão forjou o seu próprio sequestro, tentando angariar a vantagem lista do seu próprio pai. O filho, de 21 anos, conseguiu fugir do local e, até o momento, não foi preso pela polícia. O filho da vítima e também autor não foi localizado pela equipe policial porque, o mesmo, quando avistou as viaturas policiais, empreendeu fuga. Entretanto, os dois autores e seus comparsas foram autuados em flagrante delito pelo crime de extorsão e estão à disposição do Poder Judiciário aguardando a audiência de custódia. Obrigado.